Música Êxodo capítulo 32 versículo 1 ao versículo 14 diz assim O povo, gente eu só acredito nesse texto porque ele está na Bíblia, vamos deixar, vamos combinar aqui, hein mãe? Eu só acredito nesse texto porque está na Bíblia, se não estivesse na Bíblia eu não acreditaria. O povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse Venha, olha que ideia maravilhosa do povo, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu, respondeu-lhes Arão, não fala para a pessoa que está do seu lado e diz assim Tem horas que você me cansa, você vem com umas ideias que não fazem sentido algum Fala a última vez assim, me erra Obrigado gente, desculpa, foi mais forte do que eu, ainda bem que a Tati não está do meu lado Respondeu-lhes Arão, tirem então os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam-nos a mim Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão, ele os recebeu e os fundiu Transformando tudo num ídolo Que modelou com uma ferramenta própria Em nome de Jesus, que ferramentas próprias que não valem um real sejam deixadas de lado hoje Existem ferramentas que você não tem mais que usar, ok? Usando uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro Então disseram, reis aí os seus deuses, ó Israel Que tiraram vocês do Egito, não foi mais Moisés Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro E anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor Ai Arão me cansa Me cansou, eu confesso para vocês E ainda tenho mais uma pregação a uma É, já me cansou Arão Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão O povo se assentou para comer e beber E levantou-se para se entregar a farra Então o Senhor disse a Moisés Moisés, por favor, desça vai Porque o seu povo Deus está tão irritado que o povo nem mais é dele Desça porque o seu povo Que você tirou do Egito Corrompeu-se Muito depressa Se desviaram daquilo que lhes ordenei Fizeram um ídolo em forma de bezerro Curvaram-se diante dele Ofereceram-lhe sacrifícios E disseram, eis aí, ó Israel Os teus deuses que tiraram vocês do Egito Disse o Senhor a Moisés Tenho visto que este povo É um povo obstinado Deixe-me agora Eu acho que Deus falou assim com Moisés, tá? Igual o pai fala bravo com o filho Deixe-me agora Para que a minha ira se acenda contra eles E eu os destrua Depois, depois eu vou fazer de você Uma grande nação Moisés, porém Suplicou ao Senhor O seu Deus Clamando Ó Senhor Por que se acenderia a tua ira Contra o teu povo Quer dizer, Deus Pelo amor de Deus O povo não é meu Vamos deixar bem claro Por que se acenderia a tua ira Contra o teu povo Que tiraste do Egito Com grande poder E forte mão Porque que diriam os egípcios Foi com intenção maligna Que ele os libertou Para matá-los dos montes E boni-los da face da terra Deus Arrepende-te O cara tem que ter coragem Para pedir para Deus Se arrepender Arrepende-te do fogo Da tua ira Tem piedade E não tragas este mal Sobre o teu povo Lembra-te Falando que Deus Teve amnésia Lembra-te Dos teus servos Abraão Isaac e Israel Os quais juraste Por ti mesmo Farei que os seus descendentes Sejam numerosos Como as estrelas do céu E lhes darei Toda a terra Que lhes prometi Que será sua herança Para sempre E sucedeu Que o Senhor Arrependeu-se Do mal Que ameaçara Trazer Sobre O povo Aleluia Acreditaram ou não? Mas nem a Rede Globo E a Rede Record Com tanta trama Novelística Conseguiria Algo tão surpreendente Pai, muito obrigado Por esse texto Eu tenho poucos minutos Pela frente Então eu te peço Graça e misericórdia Que me dê a habilidade Da comunicação Porque comunicação Não tem a ver Com aquilo que eu falo Comunicação tem a ver Com aquilo que as pessoas Entendem Então me ajude Para que as pessoas Compreendam aquilo Que o Senhor Realmente deseja Obrigado Em Cristo Jesus Eu oro não somente Por aqueles e aquelas Que aqui estão Mas por todos e todas Que também estão Nesse chat Seja no Youtube Nesse dia ao vivo Ou em algum culto gravado Que eles vão rever Obrigado Em nome de Jesus Eu oro e te agradeço Amém Podeis assentar Muito obrigado Gente Eu preciso ser bem rápido Aqui Culto de ceia Sempre um culto Mais apertadinho E a uma da tarde Nós teremos o próximo culto Então eu Quero ser Mais dinâmico Aqui com vocês Existem alguns tipos De pessoas Tem pessoas Que sabem lidar Muito bem Com a pressão Tem pessoas Que não Tem jogador Né Voltão Que quando ele Está em clássico Ele joga muito Mas tem jogador Que quando você Coloca ele no clássico Ele não joga nada E isso Revela um pouco Da sociedade Tem pessoas Que quando o patrão Está na cola Ele rende muito Mas quando Não está Não está na pressão Ele rende pouco Tem gente Que rende muito Quando não tem pressão Quem aqui Rende muito Quando está em pressão Levanta a mão Tá Quem aqui Rende pouco Quando está em pressão Levanta a mão Legal Você que não levantou a mão A gente vai procurar Fazer um culto fúnebre Para você Nesse momento Que eu não sei O que você está fazendo Aqui entre nós Mas Entretanto Todavia Eu gosto Eu gosto Não que eu gosto De viver em pressão Mas a pressão Para mim Ela É uma coisa que Me dou bem com ela Eu acho que também Para a minha função pastoral É Acho que é uma característica Boa que eu tenho Mas tem pessoas Que realmente Travam Quando existe pressão Agora Ser pressionado Tem Dois vieses Primeiro A pressão De um subordinado teu Quando um subordinado teu Te pressiona Não te mexe tanto O problema É quando O que está acima De você No organograma Pressiona Exemplo Receber a pressão Do Davido Lourenço Eu levo de letra Receber a pressão Da Tati Essas adeus Ela foi para a sala É uma outra coisa É uma outra coisa Então Por mais que a gente Não queira As pressões Elas estarão sempre aí Sempre aí Ou a gente aprende A render na pressão Ou A pressão A pressão nos mata Simples assim E esse texto Bíblico aqui Eu encontro Dois tipos De pressão E a gente vai Compreender o porquê Esse texto Para mim Ele é um dos mais Mais incríveis Da palavra de Deus Porque É o texto Onde Deus Está batendo Um papo Trocando uma boa Ideia com Moisés Em cima de um monte E Deus está dando Nada mais Nada menos Do que as tábuas Da lei Os dez mandamentos Que guiariam o povo Por todo o Antigo Testamento É muito Muito importante O que está acontecendo No monte Sabe o Pentecostal Quando diz assim O monte está fumegando Vai queimar Vai queimar É isso aí Aqui é Eu acho que é isso Que todo crente Pentecostal Queria viver um dia O que está acontecendo Nesse monte aqui É algo sobrenatural Só que Nem sempre As pessoas Que caminham Com a gente Estão na mesma página Enquanto Moisés Está com Deus Num mistério Assim Uau No pé do monte Tem um monte De gente Que não está Entendendo nada Que está Está muito distante Daquilo que Deus estava propondo Um povo que Tinha até saído Do Egito E deixa eu falar Uma coisa Não é fácil Melhor Não é difícil Para Deus Tirar as pessoas Do Egito O difícil É para nós Mesmos Permitir Que o Egito Saia da gente O grande Êxodo Na vida de alguém Não é sair De um lugar Ruim Para um lugar Bom O grande Êxodo Da vida De alguém É estando Em qualquer lugar Permitir Que o lugar Ruim Saia de nós Estão aqui Comigo Sim ou não Então A galera Que está No pé Do monte Liderada Por quem? Não é pelo Soeiro É por Arão O irmão De Moisés Um cara Que tinha Todas as características Possíveis E imagináveis Para fazer Um baita De um trabalho Mas é um cara Que está se rendendo A pressão E aqueles aqui Que nunca deram Cabeçadas na vida Por conta de uma pressão Que atirem A primeira pedra Porque a gente Faz coisas Que não deve Quando nós Estamos em pressão Se a gente Não tem a capacidade De organizar A nossa saúde mental Olhem só A proposta Do povo Venha Faça para nós Deuses Que nos conduzam Pois a esse Moisés O homem Que nos tirou Do Egito Não sabemos O que lhe Aconteceu Olhem só Que pedido Irresponsável Agora Pior Do que Pedir Para Arão É a resposta Dele Porque teoricamente Né Celso Tipo assim Se é Arão Galera Primeiro Vocês estão falando Mal do meu irmão Calma lá Segundo Meu Vocês estão doidos Querem fazer O bezerro O macaco A galinha Façam vocês Mas eu não vou Fazer isso Que é o ouro Pega aí Das suas mulheres Os seus homens Pega o ouro Aí vai Mas eu não Mas não é isso Que acontece O Arão Que cá entre nós Tinha mais Egito Dentro dele Do que muita coisa E muita gente Olhem só Olhem só A ideia Que ele tem Mediante a pressão Tirem os brincos De ouro De suas mulheres De seus filhos De suas filhas E tragam-nos A mim Sinto aí Um cara Querendo meio Que liderar Uma coisa Que não tem direito De liderar Entende? Todos tiraram Os seus brincos De ouro E o levaram A Arão Arão Os recebeu E os fundiu Transformando Tudo num ídolo Que modelou Com uma ferramenta Própria Dando-lhe a forma De um bezerro Fazer a proposta Já é ridícula Aceitar a proposta É ridículo Mas aí Fala pra pessoa Que está ao teu lado Prometo que é a última vez Que você fala Com essa pessoa Hoje Fala assim Tá ruim Dá pra piorar Fica tranquilo Dá pra piorar Quem aqui já passou Por uma situação Que estava muito ruim Você fala assim Não dá pra piorar Conseguiu piorar Levanta a mão Dá pra piorar Olhem só A bagunça Teológica Do culto Do Arão Depois que Arão Fez o ídolo O povo disse Eis aí os seus Deuses Ó Israel Que tiraram Vocês do Egito O povo Estava ruim Falando mal Do Moisés Mas ainda o povo Estava falando Que Moisés Que tinha tirado ele Arão agora Está liderando Um culto Dizendo que Arão Irmão de Moisés Quem tirou O povo Do Egito Foram os Deuses Egípcios Vendo isto Arão edificou Um altar Diante do Bezerro E anunciou Amanhã Verá uma festa Dedicada A quem Ao Senhor Na manhã Seguinte Oferecendo Locaus E sacrifício De comunhão O povo Se assentou Para comer E beber E levantou Se caiu Todo mundo Na gandaia Gente Para mim Isso é uma das Coisas Mais patéticas E ridículas Porque Arão Criou Um ídolo Mas eu acho Que meio Que ele se arrependeu De Ele faz Do lado Esquerdo Ídolos Egípcios Mas na frente Dos ídolos Ele faz Um altar Ao Deus De Abraão Isaac Jacó O cara Está Tão girado No Jiraya Que ele fez O primeiro culto Ecumênico Religioso Da Bíblia Ele conseguiu Eu não sei Se até o culto Da alma Eu vou ter paciência De falar de Arão Esse cara Conseguiu fazer Tudo que não Prancida Ele estava Tão perdido Que ele não Queria agradar Só os deuses Do Egito Não Agora ele quer Agradar o Deus Verdadeiro Resultado Culto Ecumênico Ele fez Bezerro de ouro Mas também Fez um altar A Deus Resultado Da lambança Religiosa Resultado Dessa Essa mistura Profana Para não Falar uma Outra coisa O povo Faz esse culto Cai na farra E aí Gente Eu não quero Nem imaginar Que tipo De farra Era Sabe Aqui É um princípio Que eu já Aprendo Que De fato Nem tudo Que reluz É ouro Ao lado De um altar A Deus Pode ter Muita coisa Que não Presta Tem horas Você Como cristão Como cristã Que está Tão sossegado Consagrado Que você Já está Fazendo Coisas Tão profanas Que Cauterizou É normal O que é certo Não é tão mais Errado Assim Não é tão mais Certo Assim O que é Errado Não é tão mais Errado A gente Fica Levanta a mão Por favor Em nome de Jesus Eu profetizo Sanidade Para tua alma E para tua mente Você pode Aplaudir a Jesus O Deus Que dá sanidade Em nome de Jesus Em nome de Jesus Gente O negócio Está Esquentando Lá embaixo O culto ecumérico Está acontecendo Mas em cima Do monte Deus Ele está Com um olho no peixe E outro no gato Ele diz Moisés Vamos parar O nosso culto aqui Ou o culto Que você está Dedicando a mim Ou as placas Que eu preciso Te entregar Os dez mandamentos Olhem só O que Deus fala Deus ele para A reunião com Moisés Para trazer um assunto Urgente Tipo Moisés Por favor Desça Porque o seu povo Que você Tirou do Egito Tipo assim Eu não conheço Esses caras mais Ele se corrompeu Muito depressa Se desviaram Daquilo que eu Eu lhes ordenei E fizeram um ídolo Em forma de bezerro Curvaram-se Diante dele Ofereceram-lhes Sacrifícios E disseram Eis aí Ó Israel Os seus deuses Que tiraram vocês Do Egito Disse o Senhor A Moisés Tenho visto Que este povo É um povo obstinado Deixe-me agora Para que a minha ira Se acenda contra eles E eu os destrua Moisés Fica tranquilo Que eu vou te poupar Mas este povo Eu não vou poupar Eu acho que Moisés Ele falou assim Eu mato Arão Eu mato esse cara Meu irmão O cara que poderia ser Entre nós Hein Serjão Arão Ele poderia ser Muito bem Sucessor de Moisés Era o cara Mais cotado Tinha caráter Competência Comprometimento Comunhão Cultura Sabia de toda A igreja Moisés Tipo assim Não Só que Ao invés de Moisés Sair furioso E pedir satisfação E quebrar o bezerro Não Ele foi falar Com Deus Com o próprio Deus Que tinha dado Uma sentença E agora Ele Olhem só Eu faço questão De ler novamente Porque é inacreditável O que Moisés fez Olhem só Olhem só O que ele disse Para Deus Ó Senhor Vamos conversar Vai Eu estou doido Para pegar meu irmão Lá embaixo Para destruir Esse bezerro Mas vamos lá Por que Se acenderia A tua ira Contra o teu povo Que tirasse Do Egito Com grande poder E forte mão Porque diriam Os egípcios Foi com intenção maligna Que ele os libertou Para matá-los Nos montes E baní-los Na face da terra Por favor Senhor Desculpe Eu te pedi isso Mas arrependa-te Do fogo Da tua ira Tua ira Tem piedade E não tragas Este povo Mal Lembra-te Dos teus servos Abraão Deus está Moisés está falando Não perca Tua memória Deus Lembra-te Dos teus servos Abraão Isaac e Israel Os quais você O Senhor jurou Por ti mesmo Farei que os seus descendentes Sejam numerosos Como as estrelas do céu E lhes darei Toda a terra Que lhes prometi Que será sua herança Para sempre E sucedeu Que o Senhor Arrependeu-se No mal O Senhor Se arrependeu E desistiu De trazer Mal Aquele povo Aí você fala assim Rodrigo Mas A Bíblia não diz Que Deus não é Homem para que Minta E filho do homem Para que se arrependa É Está escrito Eu vou fazer o quê? Se eu não Compreender Que essa é uma Linguagem metafórica Assim como Em muitos textos Da Bíblia Você vai encontrar Que o pecado Do povo Rasgava O coração De Deus Você acha Que ele pegava Uma faca E rasgava O coração dele O que a gente Precisa entender É o seguinte É lógico Que Deus é soberano É lógico Mas na verdade Deus não está Querendo tratar O povo Porque o povo Já estava Pressionando Arão Na verdade Deus estava Querendo Tratar Moisés Para ver Até Onde Moisés Ia Porque a gente Precisa Compreender Quando são As pessoas Que nos Pressionam Ou quando É Deus Que nos Pressiona A irmos Níveis Maiores Para mim Esse texto Mostra O quanto Que Deus Elevou O sarrafo Da vida De oração De Moisés Possamos Compreender Através Esse texto O valor Que tem Uma oração Quando sai Do nosso coração Para o coração De Deus Que possamos Entender O quanto Nós Fracassamos Na vida Quando Fracassamos Na oração No caso Do bezerro De ouro Quando Deus Propôs Destruir Os israelitas É meio Que já Causa Ganha Tá bom Moisés Poderia Falar Então Vai Deus Ia falar Posso Vai Eu também Não aguento Mais esses Caras Só que Não Deus Sabia Do coração De Moisés Sabia Do quanto O exemplo Dele Ecoaria Ou ecoaria Na aure verde Uns Meia Cinco Dois Dizendo Ei Não desista De interceder Pela tua Família Não desista De interceder Pelos teus Amigos Ainda Que eles Façam Bezerros De ouro Eu Os amo Assim Como amo Vocês Sabe Esse texto É apenas Uma ilustração Do quanto Deus pode fazer Quando nós Guerramos em oração Nós não Podemos Desistir De orar Ei Nem tudo Se resolve Com oração Mas todas As coisas Começam a ser Resolvidas Na oração Tem coisas Que eu tenho Que fazer Como pastor Que não é Na oração Mas é A partir Dela Seja a compra De um carro Seja a decisão Na igreja Seja mandar Os teus filhos Para o Canadá Ou mandar Teus filhos Para Malawi Tudo Tem que Partir Da oração Porque Se você Tira Deus Da equação Não Reclame Lá na frente E isso Daqui Não é Uma ameaça Isso Aqui É um aviso Eu já Falei Aqui E repito Quando Deus Fala assim Não vai Sem mim Você vai Se lascar Não é Que Deus Está ameaçando É que Deus Está avisando Assim como Aquário Diz Para o peixe Não sai Da água Se não Você morre Para mim Esse texto É a mais Pura Consolidação Do quanto É bom Nós estarmos Numa semana De jejum E oração Se eu pedir Para vocês Levantarem As mãos Quantos Aqui Essa semana Oraram E jejuaram Pelos propósitos É lógico Que eu nunca Faria isso Eu nunca sou De envergonhar E nunca Vou envergonhar Ninguém Pelo menos Eu tento Mas você Sabe Se você Negligenciou Ou não E deixa eu falar Uma coisa Culto de ceia Para a gente Também falar Assuntos Como esse Deixa eu falar Uma coisa Igreja Para mim É igual Restaurante Eu tenho Que saber Equilibrar O cardápio Se não Seis Eu Todos nós Morremos A gente Fala aqui De muitos Assuntos Todos os Sermões Que a gente Constrói Aqui São sermões Tentando dar Equilíbrio Proteína Carboidrato Sabe A gente Falou De setembro Amarelo Agora a gente Está falando De oração Vira e mexe Esse assunto Oração Ele tem Que voltar Para nós Nos despertarmos A acreditar Que quando Uma igreja Ora Eu acredito Que A cura No meio Do arraial Deus 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 salva O perdido Deus Deus Restaura O voluntário Enquanto Tem voluntário Que está Trabalhando Aqui Que só Deus Sabe Como está A alma Dele Mas eu Acredito Que a oração Da igreja Deus Recebe A adoração Dele Nos Encontra Como Verdadeiros Adoradores Quando Vocês Oram A minha Pregação É Avivada Eu acredito Nisso Muito Do que Eu estou Rendendo Hoje Aqui É porque Vocês Oraram Por mim Essa semana É porque Vocês Estão Tirando Um tempo Porque Sem oração A gente Não Sobrevive Nós Precisamos De oração Nós Precisamos Interceder Porque O valor De uma Intercessão A gente Não sabe Discernir Uma geração Inteira Foi poupada Nesse Momento Porque Um homem Disse Não Deus Se O Senhor É bom Não Se Esqueça De Mim Não Se Esqueça Dos Meus Filhos Não Se Esqueça Do Meu Casamento Não Se Esqueça Das Finanças Da Igreja Não Se Esqueça Das Finanças Da Minha Família Se Lembre Que O Senhor É Bom E A Sua Misericórdia Dura Para Sempre Como É Bom Nós Orarmos Como É Bom Nós Não Negligenciarmos Uma Vida De Oração Mas Eu Não Consigo Orar Uma Hora Mas Quem Está Falando De Ora Se Tem Uma Coisa Que Ao Ensinar Sobre A Oração Jesus Não Pegou No Pé Foi Na Quantidade Ele Só Pegou No Pé Na Qualidade O que que a Bíblia Diz Quando Você Tiver Falta De Mim Entra Na Igreja E Fala Com Não Ele Diz Entra No Teu Quarto O Que A Galera Estava Em Crise Querendo Voltar Para Igreja Deus Estava Falando Mas Vocês Estão Precisando De Mim Ou Da Igreja Porque Se Fosse De Mim No Teu Quarto Resolve Eu Não Estou Falando Que A Igreja Como É Bom A gente Estar Aqui Em Comunidade Mas Tem Pessoas Que Estavam Mais Necessitadas De Igreja Do Que De Lidar Com As Pressões Da Vida Muitas Vezes Deus Nos Leva As Pressões Como Levou Jesus No Getsemane Getsemane Vocês Sabem Bem Que A Tradução Da Palavra Getsemane É Lugar De Prensa Lugar De Prensa Deus Não Estava Interessado Com O que Arão Ia Fazer Deus Estava Interessado No Que Moisés Ia Se Tornar Moisés Ia Se Tornar E As Primeiras Tábuas Foram Escritas Pelo Dedo De Deus Sim Ou Não Concordam Comigo Sim Ou Não Sim Ou Não Sim As Primeiras Tábuas Só Que Quando Moisés Vê Essa Lambança Elas Se Quebram E Aí Deus Vai Dar Novamente As Tábuas Só Que Quem Escreve Nas Tábuas Não É Mais Deus Sabe Quem É Moisés Por Isso Que Deus Tava Levando Ele A Níveis Maiores Porque Mais Do Que Tem A Bíblia Na Mão Deus Quer Que A Bíblia Na Alma Deus Está Dizendo Moisés O Meu Dedo É Legal Aí Mas É Você Que Vai Escrever Porque Você Tem A Minha Presença Você É O Líder Desse Rebanho Você É O Líder Da Tua Casa Não Terceirize A Coisas Para O Teu Esposo Para Tua Esposa Assuma Controle Compreenda Que as Pressões Fazem Na Nossa Vida E Produzem Do Azeite A Pressão Nos Leva A Níveis Maiores De Intimidade A Ponto De Dizer Para Deus Fala Sim Deus Não Ei Não Desista Não Desista Da Oração Assim Diz O Senhor Jesus Não Desista De Interceder Pelas Pessoas Que Você Ama Não Desista Ah Mas Pastor Eu Não Aguento Mais Ficaram Fazendo Bezerro De Ouro Gato De Ouro Lebre De Ouro Eu Não Aguento Mais Eu Falo A Mesma Coisa Mas Eles Não Querem Vire Para Igreja Não Desista Não Desista Porque Maior A Luta Deixa eu Falar Com o Pentecostal Agora Só Um pouquinho Quanto Maior É A Luta Maior Que Possamos Não Deus Não É Um Deus Fundidor Ele É Oleiro Porque O valor Não Está No Material O Valor Está Dentro Desse Material Que É Pó Os Deuses Egípcios Não Para Eles Se Sentirem Poderosos O Material Tinha Que Ser Bom Pega Os Brincos Pega O Ouro Pega A Ferramenta Eu Não Sei Quais São As Ferramentas Que Vocês Têm Guardado Que Têm Levado Vocês A Gatilhos Horríveis De Fazer O Que Não Deve Eu Não Sei Qual É O Bezerro A Gente Está Criticando Esse Povo Aqui Mas A Gente A Mesma Farinha Do Mesmo Saco Se Não É Um Bezerro De Ouro É Uma Mentira Nossa De Cada Dia Se Não É Um Imposto Que Não Paga Se Não É Um Bezerro De Ouro É Uma Mentira Para Esposa Se Não É A Idolatria A Um Filho Se Não É A Tua Profissão Nós Sabemos Quais São Nossos Bezerros De Ouro Nós Sabemos E Nós Precisamos Ter A Humildade De Reconhecer Senhor Eu Tenho Um Bezerro Aqui Mas Eu Que Se Lasque Ele Eu Quebro Ele Hoje Sabe Quem Somos Nós Nessa Equação Aqui O Moisés Que Perde A Batalha E Se Rende A Preocupação Ah Deus Então Que Se Lasque Ou Não Moisés Que Fala Não Eu Sou Sacerdote Sacerdotisa Do Meu Lar Eu Sou Líder Da Minha Casa Não Se O Senhor Quiser Matar Eles Depois Aí É Problema Do Senhor Mas Hoje Não Hoje Não Eles Nem Têm A Tua Lei Ainda Dá Uma Segunda Chance O Que Eu Estou Ouvindo Do Senhor Nesses 40 Dias No Sinai Eles Precisam Ouvir Tenha Misericórdia Ei Aquilo Que Você Está Ouvindo Nesse Culto As Pessoas Desçam Quebrando O Que Precisa Quebrar Mas Acima De Tudo Desçam Amando As Pessoas Que Você Precisa Amar Moisés Não Desceu Odiando Moisés Desceu Por mais Que ele Odiasse Os Deuses Egípcios Mas Ele Desceu Amando Aquele Povo Que Era Tão Carente Da Misericórdia Como Eu E Você Essa É Minha Oração Para Hoje Uma Oração De Vale A Pena Lutar Pelos Nossos Filhos Vale A Pena Lutar Pelo Nosso Patrão Vale A Pena Lutar Pela Nossa Empresa Se Fracassarmos Na Oração Fracassaremos Em Todas As Áreas Da Nossa Vida Que Não Seja Uma Semana Qualquer Comece Com Cinco Minutos Depois Vai Para Dez Minutos Você Vai Perceber Que Oração Não É Um Método Para Tirar As Bênçãos De Deus Oração É Para Ter Intimidade Com Ele A Melhor Riqueza Da Oração É O Quanto Ele Pode Nos Dar A Melhor Riqueza Da Oração É O Quanto Ele Pode Nos Fazer Melhor Eu fico Muito Feliz Porque Nós Nunca Como Igreja Oramos Tanto Como Estamos Orando Hoje Nós Estamos Orando De Segunda Sexta Feira Do Meio Dia Meio dia quinze Todos os Para De Orar Nós Nunca Oramos Tanto Isso Alegra Tanto Meu Coração Isso Não É Vaidade Mas É Um Compromisso De Estarmos Mas Eu Não Gosto Do Zoom Talvez Isso Seja Um Bezerro Que Você Precisa Quebrar Hoje A Ideia De Que a Internet Te Deixa Mais Frio Muito Pelo Contrário A Internet É Uma Benção Em Cristo Jesus Foi Ela Que Nos Sustentou Nessa Pandemia Se Você Não Pode Orar Porque Você Está Trabalhando É Uma Outra Coisa Mas Em Nome De Jesus Que Cada Vez Mais Uma Corrente De Oração Da Meio Dia Meio Dia 15 Cresça Tem Dias Que Eu Estou Com Quarenta Tem Dias Que Eu Estou Com Cinquenta Tem Dias Que A Pessoas Param O Dia Para Dizer Senhor Eu Oro Pela Minha Não Desista E Não Se Renda As Pressões Da Multidão Mas Se Renda Na Pressão Que Deus Quer Fazer Para Te Melhorar Cada Dia Ele Quer Te Levar Níveis Maiores Se Você Pode Por Favor Levante Suas Mãos Aos Céus Feche Seus Olhos E Fala Para Deus Deus Mostra Mostra Para Mim Hoje Qual É O Bezerro Que Eu Preciso Quebrar Qual É O Tipo De Palavra Que Eu Tenho Que Parar De Falar Qual É O Tipo De Atitude Que Eu Tenho Que De 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 Senhor Eu Quero Largar Hoje As Minhas Ferramentas Quero Largar Hoje Os Gatilhos Que Me Levam A Fazer Coisas Que Eu Não Posso fazer Senhor Eu Sou Vaso Nós Somos Os Vasos Tu És O Oleiro Senhor Nós Precisamos De Ti Nós Dependemos Muito De Ti Tira De Nós O Que É Nosso E Coloca Em Nós O Que É Teu Pai Assim Como Moisés Cresceu Assim Como Moisés Evoluiu Na Intimidade Contigo Ele Não Foi Perfeito Mas Ele Foi Aperfeiçoado A Cada Dia Pai Em Nome De Jesus Que Essa Igreja Que Essa Igreja Nunca Negligencia A Oração Obrigado Deus Porque Tu És O Nosso Oleiro Obrigado Porque Nós Somos O Teu Vaso Se Você Concorda Com Isso Se Coloque De Pé Aplauda Jesus Cristo Aquele Que É O Nosso Salvador O Nosso Salvador Quantos Moisés Nós Temos Aqui Que Ele Ele Estava Me Formar Sem Forma Me Encontrava Que a Pressão Faça Você Precisando Ter Que a Pressão Faça De Você Uma Pessoa Melhor Minha 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 Tão Vazia Isso só pode acontecer Quando tudo começamos na oração Se Você Tem Saúde Canta Isso Música 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 Você vai sair daqui melhor, ok? Fui a casa do rolê Ele estava a trabalhar Com suas mãos sujas de barro Não negligencie a oração, por favor Ele estava a me formar Sem fome eu me encontrava Precisando de Ti Minha alma tão se fazia Recebeu-te as firmes mãos Quantos querem render a pressão? Levanta a palma e canta a pessoa Manda-me Senhor Jesus Leva-me ao pé da luz Anseio a ser igual a Ti Limpa o que é meu Deixe em mim o que é Teu Aceio-te Tua vida em mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Molda-me, Senhor Molda-me, Senhor Molda-me, Senhor Molda-me, Senhor, Jesus Molda-me, Elias Aleluia não estaremos ao pé do monte estaremos ao pé da cruz viva-me do que eu deixe, deixe o que é teu a última vez volta-me Senhor Jesus leva-me ao pé da cruz anseio ver igual a ti liga aquilo que é eu deixe em mim o que é teu anseio ver tua vida em mim não desista, não desista, não desista de interceder por aqueles que você ama não desista, não desista, não desista, não desista jogue fora tuas ferramentas hoje jogue fora os brincos hoje vocês estão entendendo o que eu estou falando jogue embora tudo aquilo que te prende ao Egito para você não ter desculpas de usar em algum momento eu não tenho tempo para isso, mas eu preciso falar rápido uma certa vez Deus chama Eliseu e Eliseu ele tem um monte de carros ele tem um monte de cavalos mas Deus chama ele mas ao mesmo tempo ele precisava trabalhar para ganhar dinheiro mas ao mesmo tempo Deus estava chamando ele para seguir Elias e mais foi mais forte que ele sabe o que Eliseu fez? manda queimar esses carros manda queimar esses cavalos porque se eu deixar eles comigo eu sei que uma hora, outra eu posso voltar ei, tem horas que a gente tem que ser radical o que está acabando com a tua família? é o álcool? então joga fora esse vinho para de brincar com o álcool se você não tem como controlar com a tua questão de pornografia fica sem internet mas é melhor ficar sem internet do que ir para o inferno posso falar gente? vocês me deixam falar ou não? se vocês vão concordar é outra coisa ei, mas qual é o carro que você está precisando queimar hoje? qual é a ferramenta que você está precisando queimar hoje? o que você está precisando deixar para trás? senão isso vai te levar para o inferno ei, eu já falei aqui eu volto a repetir eu prefiro falar do... eu prefiro falar a respeito do inferno do que te vê lá do que me vê lá sem santidade ninguém vai ver o Senhor se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados aí sim eu os ouvirei perdoarei sararei aí é tudo ei Jesus te ama 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 essa é a mensagem do Evangelho Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama repitam após mim feche os seus olhos coloque a mão no coração e abaixe a tua cabeça por favor repitam comigo Senhor Jesus perdoe os meus pecados escreva o meu nome no livro da vida eu queimo hoje os meus carros os meus cavalos as minhas ferramentas os meus ouros as minhas pratas tudo o que me conecta fala tudo o que me conecta ao Egito eu deixo pra trás porque eu não preciso do Egito eu preciso da tua presença perdoa os meus pecados eu entrego a minha vida completamente ao Senhor ainda de olhos fechados e cabeça baixa e mão no coração se você deseja aceitar Jesus ou voltar pra Ele você que fez essa oração pela primeira vez ou você que está voltando e se você quer de fato deixar o Egito pra trás e quer viver uma nova vida eu vou contar até três e você vai levantar teu braço mais alto que você puder ok um dois e três quem está aceitando ali já tem ali ali já tem aqui já tem manda-me 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 Senhor Jesus leva-me ativar a minha pedra a minha pedra cruz a céu a céu a céu a céu igual a Ti limpa-me limpa-me do que é eu deixa em mim o que é Teu a céu a céu a céu a céu a tua vida em mim Aplausos ao nome dele! Quantos Moisés nós temos aqui? Ei, ei, ei! Você vai descer do monte agora, sim ou não? E cá entre nós vocês desçam rápido que o povo da Uma está chegando. Mas desçam, calma. Não vai sair de si quando vocês virem o bezerro. Vai com calma. Porque a experiência que vocês tiveram aqui não é a mesma experiência que está lá embaixo. Então para de achar que tudo que você conseguiu aqui vai com... calma. Ei, você vai ter que levar o que você viveu aqui e lá. E as coisas têm que ser com calma. Vocês estão aqui 40 minutos para entender o que talvez você gostaria que ele entendesse só com o teu olhar. Vai com calma. que a sabedoria do monte te leve aos desafios do deserto. Vocês possam ter uma boa semana. Abençoada por Deus. Que vocês levem os mandamentos de Deus não nas placas, mas dentro do coração de vocês. Você que aceitou a Jesus ou voltou manda um e-mail para a gente contato.arroba.dai.com.br Deixa a gente caminhar com vocês. Caso você queira um contato pessoal já hoje. Ali atrás nós temos duas queridas maravilhosas que estão para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Faz assim, meninas. Faz assim. Isso. A gente quer viver. A gente quer caminhar com vocês. Naquilo que a gente puder servir. Que Deus abençoe. Olha só. Algumas mulheres da nossa igreja fizeram aí um bazar para ajudar nas finanças da igreja. E esse bazar está acontecendo lá atrás. É isso? É isso? Então você que pode, adquira, compre, dê de presente para alguém. Com certeza você vai estar ajudando as finanças da igreja. Temos a nossa da Store. e temos também o nosso restaurante. Fiquei sabendo hoje que o almoço está... Jesus, me ajuda, Pai. Está muito bom. Não sei se é filé mignon. O negócio está chique. Alguma coisa desse tipo aí. Que Deus te abençoe. Cebola e alho do Egito? Nunca mais. Mas filé mignon na da Store na restaurante vai ter. Em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Eu digo de mim mesmo. O almoço ainda é contigo. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos voltos por Jesus. E digam... Você morou! Moura-me, Senhor Jesus. Leva-me ao pé da cruz. Nascer, eu ser igual a Ti. Livra-me do que é meu. Deixe-me o que é Teu. Anseio ter Tua vida em mim. Tua vida em mim.